Fundada em 1993, a Associação Policial de Assistência à Saúde está há 25 anos cuidando da sua família. Com o passar dos anos, a associação foi se adaptando às normas. A APAS foi criada em decorrência da deficiência da Cruz Azul no atendimento no interior. Nós começamos dentro do quartel, de uma forma pequena, e fomos crescendo. Na minha gestão, houve a transição da SUSEP para a Agência Nacional de Saúde, que foi a Lei 9.65 de 1998. Aí sim, houve uma regulamentação de forma mais rígida pelo governo da legislação. E aí começamos, enquadramos a associação como uma operadora de plano de saúde autogestão de grupo fechado, que é da Polícia Militar, e aí nós começamos a fazer os contratos já nos termos da lei e praticar a venda para os nossos policiais. A associação, ela dá o atendimento aos policiais que se acidentam em trabalho. Esse é um plus que deve ser enaltecido aos policiais militares, porque nenhuma operadora de plano de saúde, nenhuma legislação abarca esse tipo de atendimento. Uma vez que você se acidentou durante o trabalho, a responsabilidade pela legislação trabalhista e previdenciária é do empregador. O meu ideal, o ideal do fundador, o ideal do atual presidente é sempre dar um atendimento de excelência com menor custo. Com um atendimento que preza pela excelência, nossa equipe está sempre disponível para te atender com excelência e rapidez. Associados de 25 anos comprovam isso. Sempre me ajudou, sempre participei das reuniões, tudo, e precisei muito, eu já fiz uma cirurgia do coração, fiz três safenas, uma mamária, então sempre foi tranquilo, nunca tive um aborrecimento sequer com a APAS. A APAS é a minha vida, deu muita segurança para mim e para minha família, então sou muito grato ao APAS. Abrangendo 17 cidades, a APAS atua em todas as especialidades médicas, clínicas e laboratoriais. Tudo para o conforto, bem-estar e saúde sua e da sua família. Eu recomendo demais o APAS, porque para mim, eu em 2014, eu sofri um acidente com uma pistola 24-7, a arma que dispara sozinha na polícia militar. Essa arma disparou sozinha na palma da minha mão, quando eu estava encerrando o meu serviço. E o APAS, a todo momento e até hoje, eu passei por oito cirurgias na mão. Dessas oito cirurgias, o APAS não me ligou sequer uma vez para que eu viesse até aqui e explicasse o porquê da cirurgia. Eu recomendo o APAS. Não tem o plano? Faça, mas pelo menos para os seus filhos ou para a sua esposa. Se você acha que o H&M resolve, não tem problema, não faça para você. Mas no dia que você precisar, você vai ver a diferença que vai ser feita. Com a APAS, você e seus filhos estão assegurados. Atendimento hospitalar, exames de alta complexidade. Tudo para o conforto de quem cuida de tantas vidas. Hoje comemora os 25 anos de existência da APAS. Eu assumi como presidente aqui na APAS em 2009. E de lá para cá, muitas inovações, muitos desafios aconteceram nesse período. Houve um período de transição em 2009. Novas leis, novas regulamentações da agência reguladora. Que houve a necessidade de fazer algumas adaptações junto aos nossos planos e produtos que a gente comercializa junto aos nossos beneficiários. Nesse período também houve algumas transformações com relação a novas tecnologias, novos exames que utilizaram uma dedicação a mais junto a APAS e os credenciados novos para fazer esse tipo de procedimento de alta tecnologia. Hoje nós contamos aí atualmente, estamos com 17 cidades em torno de São João do Boa Vista. A sede aqui em São João do Boa Vista atende 17 cidades. Inclusive a região de Mojiguassu também. Temos aí alguns beneficiários em Minas Gerais, que atendemos aí também. Temos alguns credenciados na cidade de Poes de Caldas. Temos beneficiários em Andradas, que a gente também morava aqui na cidade, distribuíram para lá e a gente continua atendendo eles também nesses municípios. Hoje nós contamos aí atualmente com duas mil vidas aproximadamente. Queremos também consitar a todos aí que adquiram o plano da APAS, venham atrás da APAS. A gente entende hoje que o SUS hoje é muito deficitário. A situação está difícil para todo mundo. Então a APAS hoje, graças a Deus, ela tem um atendimento de excelente qualidade. Os nossos associados não temos nenhuma queixa. E também só está o pessoal que está aí sem plano, que venha até a APAS, procure se interessar pelos planos nossos. A gente tenta da melhor forma possível ajustar a todos. São muito bem-vindos. Gostaria de parabenizar a todos, todos os beneficiários, a diretoria nossa, os nossos funcionários, para todos nesses 25 anos de luta, de batalha, de desafios. E vamos ver se a gente continua mais 25 anos aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto